Esfinge, autor Pietro Costa. Inebriado eu me sinto, não pelo teor alcoólico, propriamente dito. É pelo poema sorvido, pela música tocada, pelo arranjo inventado, pela amizade celebrada, pelo banquete servido, pela noite enguarada, pelo eclipse avistado, pela estrela iluminada, pelo sorriso revidado, pela lágrima derramada, pelos seus olhos famintos esfíngicos, a decifrar minha tara, musa que nos eleva e canta engana, atiça enfeitiça, a todos brinde em doses abrasantes e chodes extenuantes, de dores e amores a todos assinte. Somente a poesia nos salva, sem ela somos almas penadas, nada semânticos, cacofonias, devorados pela fobia de vida, dilacerados pela apatia. Se a poesia não nos decifra, somos afetos sabotados, vírgulas sem pausa e causa, parágrafos sem nexo, desafetos do sexo, ideias repetidas.